E aí galerinha, aqui quem tá falando é doidão e sejam bem-vindos ao segundo episódio do Estrada Paranuclear. Galera, eu já vou começar esse vídeo meio que confessando, porque eu sempre tive uma relação muito transparente com todos os meus inscritos e eu não vou deixar passar isso, não vou deixar essa característica logo agora. Porque, o que que acontece? Um pouco depois que eu lancei aquele vídeo, o primeiro vídeo do Estrada Paranuclear, onde eu peguei o sanguinário e tal, eu fui jogar um pouquinho e acabou que eu já peguei o nuclear. A série é de seis episódios e tal, a ideia era trazer esse nuclear no sexto episódio e... Era trazer não, na verdade eu vou trazer ainda, só que eu poderia muito bem esconder isso de vocês e blá 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 e só no final trazer esse episódio. Só que não, eu já vou dizer, eu peguei sim, só que como todo primeiro nuclear, assim como foi a primeira Moab e tal, é sempre muito feio. Era camperano, você tá no máximo tryhard possível, usando silenciador e tudo. Aí o que acontece? Eu vou tentar pegar uma mais bonita e tal, pra trazer como ser esse episódio. Enfim, continuando a série e tal, esse segundo episódio é o episódio do Impiedolo. Eu devo colocar aí a sequência e tal, com um contadorzinho de kills, mais ou menos de... Igual eu fazia antigamente na Moab dos Broads, né? Onde eu colocava o contador e ia do primeiro kill até o último e tal. Eu não tô vendo a gameplay, eu tô gravando o áudio agora, depois eu vou juntar tudo com o fundo dela e tal. Não sei nem quanto tempo que durou esse Impiedoso, se foi mais do que o tempo que eu tô gravando e tal, ou se foi menos. Não sei, eu vou fazer uma montagenzinha no final aí e vocês vão ver mais ou menos como é que foi. Se não me engano eu peguei um hijacked, usando a N-94 com silenciador e douradinha. Eu acho que é uma das únicas armas que eu tenho dourado. Porque eu fiz o reset recentemente e tal, e perdi a maioria. Aí, o que eu tenho de dica pra dar pra vocês é que, cara, pra pegar o Impiedoso ainda não é tão difícil. São 10 kills só na arma ou com o C4, etc, sem morrer. Só que se você tiver um pouquinho de sorte, você consegue pegar já. Porque não é tanta coisa, é um terço do nuclear, né? São 10 kills só. E isso aí dá pra pegar tranquilo, sem silenciador, sem ghost, nem nada. Você pegando um lobby legal, jogando domination geralmente, onde é mais tranquilo, dá pra pegar isso numa boa. Então, minha dica é essa. Ainda tá fácil e tal, é o segundo episódio. À medida com que vai passando, eu vou pegando mais kills e vai ficando mais difícil. Aí sim vai ser importante as dicas. Mas, por enquanto, tá tranquilo. Por enquanto, fica bem fácil pegar o Impiedoso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí de mais uma etapa pro nuclear e tal. Peço desculpas, porque eu não ia morrer de propósito só pra não pegar o nuclear. Ia ser muita sacanagem, né? Pra eu poder trazer só no último episódio. Então, vai ter que ser assim mesmo. Eu vou transformar isso aqui em uma série de dicas. Já ia ser uma série de dicas, mas agora só meio que oficializou. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem na paz e até mais. Tchau, tchau, tchau.